Calma, minha senhora! Calma! A senhora tá magrinha demais pra ficar gritando desse jeito? Calma! Vamos conversar? É só um apelido carinhoso? Carandeles é um apelido muito criativo. Com a superlotação, diante das superlotações dos presídios cariocas, aonde que vamos enfiar tanto filho indo preso? Calma! Vai ter que construir o Carandeles! Calma, minha senhora! Calma! Bom, estarei respondendo neste vídeo a mensagem que a Carandeles... Primeiramente, meu, eu pensei que tinha me livrado dessas indiretinhas de púlpito do sistema religioso. Sabe? Vou cantar o hino aqui e aí já mando aquela indireta. No meio da pregação, aquela indireta. Pensei que saindo do sistema religioso eu tinha me livrado dessas indiretinhas de púlpito e essas indiretinhas de púlpito me perseguindo até aqui na minha casa. Estaremos respondendo aqui todas as provocações da senhora Carandeles. Os fofoqueiros de plantão! Bom, primeiro, nós não somos fofoqueiros de plantão. Se fôssemos fofoqueiros de plantão, fofoqueiros de plantão seriam também todos os jornalistas que estão investigando a fundo. O Extra, o Balanço Geral, Cidade Alerta e todos os outros jornais que estão indo a fundo neste caso, querendo chegar até o fim das investigações com uma certeza. Eu não sou fofoqueiro de plantão. Eu só estou acompanhando todo o trabalho que está sendo feito. Carandeles é um apelido do massa, né? Eu soube, não sei se é verdade, eu soube que essa irritação está sendo porque estão pinchando pelos locais que ela passa para ir para a igreja. Essa palavra lá, Carandeles, eu soube que estão pinchando nos muros isso. E aí parece que isso deixou ela irritada. Mas Carandeles é um apelido muito criativo. Se fosse você, faria uma camisa. Carandeles. Pois fale, minha senhora, fale. Não, você sabe meu nome. Não, para com isso. Isso é muita indelicadeza. Como é que você não sabe o meu nome? Hoje em dia, as redes sociais já provaram a sua importância. O presidente do país foi eleito por meio das redes sociais. Vários deputados estão lá depois de terem feito sua campanha só nas redes sociais. E teremos aí, no ano que vem, centenas de vereadores também eleitos por meio das redes sociais. Então as redes sociais já provaram a sua... Eu posso não ter espaço lá na Globo? Eu posso não ir na Maria Braga? O Rodrigo Faro nunca vem na minha casa? Mas eu também tenho aqui o meu espaçozinho conquistado com muita luta e dedicação. Começado lá num quartozinho com o banheiro. Quem é mais antigo aqui no canal sabe disso. E merece o devido respeito. Claro que você sabe quem sou eu. E sobre a mídia, olha, puxa vida, não é todo dia que a gente vê uma pessoa, depois de ter o marido sendo executado na garagem de casa com mais de 20 tiros, a viúva sair e advogar em defesa dos assassinos. Porque a partir do momento que uma pessoa, um ente querido, é executado com mais de 20 tiros dentro da sua casa, e você chega diante das câmeras e diz que foi um latrocínio, você quer jogar panos quentes em cima de quem realmente você sabe que fez isso. É a primeira vez na história do Brasil que a gente vê de imediato uma deputada que normalmente se tem mania de perseguição sair em defesa dos algozes do seu suposto ente querido. Então, é evidente que todos vão explorar esse caso cada um por sua perspectiva. E se isso traz mídia ou não? Não sabemos. É sempre a mesma coisa, né? A pessoa faz e o errado é quem denuncia. O errado não sou eu por estar denunciando. Mas vamos lá. Vamos ouvir a senhora Caran de Leis aqui. Olha só o nível de narcisismo da pessoa. Eu sei que todo mundo lá da igreja vê isso. Eu quero dizer algo aqui. Eu não tenho nada contra ela. Eu sei que ela está nervosa, que ela está sob muita pressão. Eu não tenho nada contra ela, cara. Eu nunca fiz... Ela nunca fez nada. Já disse aqui o quanto já admirei esse lado social que ela fez o Brasil inteiro acreditar que ela tinha. Já disse aqui várias vezes o quanto admirei ela e isso me fazia tolerar essas heresias pente em costas dela. Não tenho nada contra ela. E eu sei que todo mundo assiste os vídeos aqui. Então, é muito importante ressaltar isso. A minha vontade aqui é que se faça justiça. Doa a quem doer. Eu quero que se dane. Se foi ela, se foi o filho, vai ter que pagar. Está entendendo? Uma hora os recursos vão acabar. E aí, eu quero ver agora a pessoa, na sua loucura narcísica, achar que o mundo gira em torno do umbigo dela. Porque eu já soube que toda vez que ela entrava no ministério, não sei se ainda é assim, ela entra e as pessoas têm que ficar de pé e aplaudir como focas. Tanto que está em cima de um púlpito. Quando, na verdade, diante do que está passando, porque eu sei que a ficha já deve ter caído. Tanto que a mulher está desaparecendo. Você vê o quanto que isso está abalando a saúde dela. Ela deveria estar em repouso. Ela deveria estar em descanso. Mas, ainda assim, busca os holofotes. E acredita que as pessoas estão orbitando em torno dela porque querem ganhar. Olha, eu sempre fiz cobertura aqui sobre crime. Sempre fiz. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe disso. O quanto que a gente se dedica, mergulha e vai a fundo até que tenha alguma resposta diante daquela situação. Ela não é a primeira. Agora, é a primeira que a gente vê defendendo os assassinos. Advogando em favor deles. Isso não tenha dúvida. Vamos lá. Não estou entendendo mesmo. Mas é loucura. Precisa do cara morrer para Jesus me abençoar? Que loucura. Porque Jesus, você vai ter que mudar. Vou ter que mudar? Por que eu vou ter que mudar? Fala para mim. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Ah, e outra coisa. Por que o PT encostal tem essa mania chata de ficar gritando? Cara, isso dói o ouvido, cara. Fala o negócio direito. E ela vai falando e o povo vai... Deixa a mulher para lá, cara. Pelo amor de Deus. Vou ter que mudar na marra. Está ficando pesado, hein? Por que? Quem é que vai me obrigar? Quem é que vai me obrigar a deixar de lutar pela verdade? Eu só vou ter que mudar tudo isso. Você vai ter que, não entendi agora, trocar ou provar tudo isso. Porque provar é o que a polícia está tentando fazer há muito tempo. Eu não sei o que tem por trás dessa mulher. Olha, eu acho que se os e-mails que eu recebo são verdadeiros e são de mais de duas pessoas diferentes que não se conhecem, eu acho que eu sei muito bem o que está por trás. É, senhora Carangeles, recentemente você também deve ter acompanhado que a mãe dela, que mora ainda numa comunidade carente, que não recebe nenhuma pensão dela, que passou o mal recentemente e teve que ir em um hospital público, que mesmo lá, acamada, a senhora não foi visitar a própria mãe. A mãe, diante do julgamento do Lucas, correu lá pra mamãe e a convenceu, a manipulou emocionalmente para enviar uma mensagem ao Lucas. Essa mensagem, tanto que a própria juíza condenou, pra explicar melhor aqui, não ferra com tudo não. Não prejudica a sua mãe não, ou seja, a Carangeles, não prejudica a Carangeles não. Ela vai enviar um negocinho pra vocês. E aí o Flávio disse, não está chegando nada aqui não. Imediatamente, a juíza proibiu o contato agora da avó, no caso, a mãe dela, com os seus netos. Porque ela tinha um carinho também muito grande pelo próprio Lucas, diante dessa situação. É ou não é uma manipulação? Não adianta bancar a pessoa que tem a certeza da verdade. Pois, querendo ou não, a verdade há de aparecer. Não adianta mandar seus filhos vir me ameaçar, como já aconteceu. Vocês viram aí o que aquele canalha do Alex fez. Não adianta mandar, não adianta gravar uma mensagem subliminar de ameaça como essa, direta. Vai ter que mudar o discurso na marra. Tá pra nascer a pessoa que vai me fazer mudar algo na marra. Agora, com respeito e em luta pela verdade, sim. Essa história é tão absurda, que se surgir amanhã o ET de Varginha como suspeito, eu não duvido, eu não duvido de mais nada. Porque as coisas que eu sei de vocês, mais de uma pessoa... Por exemplo, eu sei que a senhora gosta de uns burucutu. Não gosta de uns burucutuzinho? Gosta, é? Você acha, quer que eu fale aqui o nome da sua mãe de santo? Eu falo, tá? Precisa de uma foto minha, pra botar na boca do sapo? Dá a print da tela aí agora, ó. Já deu? Leva lá. Mas cava a cova pro sapo. Porque o Deus que está na minha vida é maior do que as suas pragas e maldições. Você está emocionalmente desequilibrada, espiritualmente vazia e totalmente sozinha. Você sabe que a casa caiu. É questão de tempo para vermos os verdadeiros responsáveis atrás das grades. Atrás das grades! É questão de pouquíssimos dias. E eu, ao contrário do que você imaginou, eu tinha até abandonado um pouco esse caso. Quem está aqui no canal sabe disso. Eu não fico gravando... Tem semana aqui que eu passo e não falo nada. Todo mundo grava vídeo todo dia sobre o seu caso. Todo mundo grava quase todo dia. Eu não. Eu estava uma semana ou outra, eu gravava um vídeo resumindo o que aconteceu. Ou nas lives. Já tinha abandonado isso, ó. Pra mim já era passado. Eu iria falar quando se concluísse. Mas agora eu vou até o fim. Eu vou até ver todo mundo atrás das grades. E você sabe que a sua casa já caiu. Tá? A sua casa já... Sua soberba. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. E eu não tenho culpa. Essas crianças aí, ó. Cavalo velho de mais de 40 anos. Fica babando do seu ovo. Te jogando lá em cima. E te torna essa pessoa tão soberba. Ao ponto de desprezar. Até mesmo seus parentes. Não tem... Agora eu vou até o fim. Até ver os verdadeiros responsáveis deste caso atrás das grades. Se segura, velho. Agora eu vou é pra cima. Tchau. Tchau. Tchau.